Teve homenagem na Rocinha, ó O troféu pra cá, vipo os Coringa do Flamengo Isso é Mengão, ei galardo, olha o cheirinho Esse é o cheirinho de campeão E de quem tá com as taxas em dia de do Brasileirão Isso é Mengão, segue o portão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção E a Bel é sua taça de vinho, a taça boa é de campeão Isso é Mengão, ó que tá campeão O Mengão é mau, segue dando vral, né mano Campeão no Morumbi Teve homenagem na Rocinha, ó O super time do Urubu deu vapor nos inimigos E contou com uma ajuda de um gavião amigo A união dos queixo forte chutou o Inter pro canto E o Pedro queixo de chicote com Mengão festou em campo Gabigol até pediu o estado e disse ser promessa Olha a modéstia desse superstar Que é só assim pro Morumbi ver uma taça e uma festa Teve que pedir pra outro levantar, que momento Mais um troféu pra Gavi pros Coringa do Flamengo Isso é Mengão, ei galardo, olha o cheirinho Esse é cheirinho de campeão E de quem tá com as taxas em dia de do Brasileirão Isso é Mengão, segue o portão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção E a Bel é sua taça de vinho A taça boa é de campeão Isso é Mengão Aqui tá campeão Meu fute paródia, sou original O Flamengo não é time, 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 o Flamengo não